Agora o comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia. Bom dia. Empresários da indústria que estiveram reunidos com o presidente Jair Bolsonaro e com os ministros Paulo Guedes da Economia e Onyx Lorenzoni da Casa Civil receberam a informação de que uma série de medidas para desburocratizar a economia deverão ser anunciadas nas próximas duas semanas. Um revogaço de medidas que atrapalham a produção. Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria Texto e Confecção, a Abit, Fernando Pimentel, a Casa Civil está costurando o pacote que prevê a retirada de normas por meio de decretos presidenciais. Não é preciso apenas podar o entulho burocrático, mas evitar que novos surjam e gerem custos para as companhias. É uma agenda de todos os dias, mas que vale a pena e que afeta a todos nós como empreendedores, disse. Já a Secretaria de Produtividade do Ministério da Economia estuda sair com medidas de microeconomia e regulatórias para melhorar o ambiente de negócios. Eis aí uma pauta que merece total apoio. O Brasil precisa com urgência de reformas macro e microeconômicas. A parte macro, como a reforma previdenciária ou tributária, pode estancar a sangria fiscal do Estado e melhorar a questão do custo Brasil. E com isso gerar um clima favorável aos investimentos, com redução da taxa de juros e expectativas melhores para a economia à frente. Já as mudanças micro vão melhorar justamente o ambiente de negócios, que o Brasil está na rabeira do ranking do Banco Mundial, retirando amarras estatais que impedem ganhos de produtividade do setor privado. O Brasil é como um prisioneiro com duas bolas de chumbo presas aos pés, a carga tributária complexa e elevada de um lado e a alta taxa de juros do outro. E uma camisa de força segurando as mãos, que é a burocracia asfixiante, quantidade excessiva de regras e normas. E ainda querem que esse prisioneiro corra contra chineses e indianos na corrida da globalização. Tal metáfora já foi inclusive usada pelo ministro Paulo Guedes numa palestra. Ele entende perfeitamente o que está em jogo e o que impede o nosso avanço. Passou da hora de se criar essa agenda positiva de reformas. Essa é nossa prioridade. Não picuinhas desnecessárias nas redes sociais, que geram likes e barulho, mas pouco avanço. Se tais mudanças de fato ocorrerem, nossa economia finalmente poderá deixar para trás os voos típicos de galinha e embarcar num crescimento sustentável. Deixem o homem, no caso Guedes, trabalhar. Se o presidente e o congresso ao menos pararem de atrapalhar tanto, teremos uma chance boa de recuperação.